A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anda luado no trabalho Nunca mais é fim do mês Já só penso no meu baio Levo um fato de oleado E umas leggings do chinês Que eu não sou menos que a ninguém Olhe só para a minha posse Sou pederneira sim senhor Anho a terra do valor Toma lá que é bom para tosse E vou um fada de bocado Não sei quem foi na torralado Bem abafado com falta de aregas de vinho Fora de praça variado Não tenho parte ou pendurado E só na quarta vou descansar o meu crepinho E vou um fada de bocado Não sei quem foi na torralado Fora de praça variado Não tenho parte ou pendurado E só na quarta vou descansar o meu crepinho Acho que pendurava outra vez E vou um fada de bocado Não sei quem foi na torralado Bem abafado com falta de aregas de vinho Fora de praça variado Não tenho parte ou pendurado E só na quarta vou descansar o meu crepinho E vou um fada de bocado Não sei quem foi na torralado Bem abafado com falta de aregas de vinho Fora de praça variado Não tenho parte ou pendurado E só na quarta vou descansar o meu crepinho Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdesia nascer Tens o blog do Carnaval